E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no Falcon BMS, Falcon BMS fazendo aqueles vídeos que eu venho postando sobre o DCS World. Esses vídeos aqui é só uma referência dos armamentos que o DCS World, quando lançar o F-16 lá do Broco 50 deles, vai estar disponível. Então resolvi fazer uns vídeos com os armamentos que o F-16 lá do DCS World vai usar. A sequência está tudo para trás desses vídeos aqui. Esse aqui, se não me engano, vai ser o último vídeo, porque... o último não, acho que vai ser o AIM-120B. Eu acho que eu ainda vou fazer do AIM-9 ainda. Por isso acompanhe aí, vamos usar o armamento AIM-120B. Como essa missão aqui que eu criei é uma missão de patrulha, vai demorar um pouco para eu achar os alvos que estão nessa área aqui. Por isso eu vou até decolar e vou procurar os alvos aqui. Então eu vou ter que editar o vídeo para não ficar muito longo. Pode demorar um pouco, por isso acompanhe aí. Beleza, já estamos no ar aqui pessoal. O nosso ala está ali do meu lado, é lógico. Vamos navegar até essa área pontilhada aqui e vamos procurar os nossos alvos aqui. Vai demorar um pouco, por isso eu vou ter que cortar o vídeo aqui até chegar lá. Assim que eu achar ele, eu volto com o vídeo aqui. Por isso você acompanhe aí. Ok pessoal, só aqui ó, já estou entrando na área de patrulha e vai... estou a 25 mil pés. Assim que eu achar os nossos migos aqui, eu volto com o vídeo. Espera aí, já já eu volto. Só achar os caras aqui, vai demorar um pouco. Isso é patrulha. Já já eu volto. Ok pessoal, já estamos aqui dando... Opa, já achei os nossos alvos. Espera aí, só eu travar aqui antes que eles some. Se bem que é um migo 29 né. Vamos pegar isso aqui. Já pedi para o nosso ala atirar nele. Pega. Pega. Vai lá, pega eles. Ele vai pegar o da direita aqui. Eu vou ver se eu consigo pegar o da esquerda. Se não levar um tiro né. Exato, ele vai pegar o da direita. Vamos marcar ele aqui de novo para ele. Vamos pegar o da esquerda. 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 Vamos pegar o da esquerda e liquidar isso logo. Os dois estão juntos. Vamos ver o que vai dar Como vocês podem ver aqui no HUD Tem um milhão de informações O objetivo aqui do vídeo não é esclarecer isso Acesse o meu canal lá Que tem uma sequência de vídeos Só sobre radar Como aqui o objetivo é só disparar O AIM 120B Se disparar e acertar o alvo Eu já estou satisfeito O meu ala vai pegar o alvo da direita Eu vou pegar o da esquerda Lembre-se bem O MIG 29 tem dois motores Tem mais o impulso E nós só temos um motor Vamos de boa aqui Vamos ver o que vai dar Se nós não levamos um tiro na cara Estou levando 4 AIM O melhor é economizar a munição Beleza 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 Só ver onde nós está aqui Eu acho que nós já está dentro do território inimigo E está mesmo aqui Estamos dentro do território inimigo Ou seja Invadir o espaço aéreo dos caras E ainda estão atirando nos caras Aí é sacanagem Aí é pedir declaração de guerra Vou pegar o desvoto Mas como é uma patrulha Fazer o que? Podemos atirar? Podemos Só mais um pouco Engraçado Eu falei para ele atirar do outro E até agora eu não vi nada Pode disparar Não Só mais um pouco Mais um pouco Fiz mais um pouco A ver se eleva um tiro na cara Mais um pouco Agora sim Pode disparar Vamos ver se só um só A gente pega aí Olha lá Ele soltou o flare Esses caras é bom Ainda está no ar Está soltando o flare Dá para ver na tela? Pegou não? Atira 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 Perdi Perdi Trava de novo Já era Já era Já era Sentry 1 Cowboy 1-1 Request picture Cowboy 1-1 Sentry 1 Picture as multiple groups Nearest bandit Bearing 0254 miles 11,000 Cowboy 1-2 Weapon 3 2 You got it Cadê você? Cadê você? Cowboy 1-2 Activate radar Cadê você? 2 Roger Acabou? Será que ele pegou o outro? Sentry 1 Cowboy 1-1 Request picture O nosso ao ar que está dizendo que está limpo Vamos apontar para casa O nosso ao ar que disse que o céu nosso está limpo Vamos cair fora daqui Ele deve ter derrubado o outro É rápido que eu pensei Ainda bem que é quase o último vídeo Com o desvoto Se bem que eu não vejo sentido fazer o vídeo do AIM-9 Mas tudo bem Mas tudo bem Vamos fazer Vamos pegar um alvo bem simplesinho e meter fogo neles Só para falar que eu não coloquei o vídeo Ok, deu os alvos É, acabou É isso aí pessoal Disparamos O nosso ala pegou o outro Mas não falou nada Coisas do Falcon BMS Quando o DCS World lançar o F-16 Block 50 Disseram que vão lançar esse ano Se eu conheço esse pessoal Eles vão lançar lá para o comecinho do ano que vem E até no final do ano que vem Já deve ter armamento Ah, ah, acredito eu É isso aí pessoal Falcon BMS Expondo os armamentos do DCS World Valeu E até no final do ano